shiba inu quebra suporte crucial e você deve comprar no mergulho e shiba inu se preparando para lançar o seu primeiro jogo em multiplataforma pessoal chegou aqui no canal já deixa que sua inscrição já deixa que seu like a gente vai trazer essas notícias que de shiba inu hoje está no mercado para você tomar suas melhores decisões aí então é o seguinte pessoal shiba inu e já foi aí é falada que vão fazer os jogos deles tá e agora estão aí com o projeto de fazer os jogos em plataformas aí diversas que seria e multiplataforma está eles é revelar aí que estão com a shiba inu game está o mais recente braço do projeto e visa impulsionar a adoção de esses jogos na indústria e shiba inu tem expandido sua presença em vários setores de jogos são últimos dessa lista e tá ele anunciou a que planejava lançar um jogo multiplataforma onde os titulares poderão jogar com uns com os outros multiplataforma quando você consegue jogar com o celular aí ou no computador todos juntos aí para aumentar mais a facilidade da comunidade conseguir aí é jogar e também para que tornar isso realidade o projeto busca um estúdio agora de tipo então estou procurando um estúdio de tripou e para ajudar a trazer essa visão à tona tempo e aqueles jogos classificação alta tá ele jogos bem definido bem feito tá ea busca tem sido difícil a e repleta decepções mas a moeda mesmo encontrou seu parceiro perfeito que é play inside studio que já tinha trazido pra vocês então esse seria o primeiro jogo desenvolvido por eles aí que seria multiplataforma shiba inu aí havia revelado anteriormente que planejava construir um jogo de sete dígitos e shiba inu games havia sido estabelecido como braço para carregar a bandeira nessa mistão nessa missão tá em um anúncio postado no twitter equipe confirmou que tinha parceria com estúdio de jogos australiano e play inside né já tinha trazido que notícia pra vocês mas afirma que entrou em acordo baseado em etapas de oito meses para desenvolver esse game então é como já tinha falado notícia um dia dia antes aí pessoal a pressa e estúdio aí está aí é para fazer esse tipo e e também esse game o que vai ser lançado aí em oito meses então esse estúdio da play inside é muito importante porque eles são acostumados a fazer esses jogos de multiplataformas e que vão plantar no jogo de aí deixe bem no isso aí eles fazem dispositivos móveis e metaversos também eles querem fazer tá em deskdops tá então os outros cara já tem uma experiência ele já trabalharam com várias estúdios grandiosos aí em games aí para celular tá e aqui também revela mais detalhes sobre esse jogo tá que a gente não tinha detalhes mais ainda a gente sabia que era de carta o jogo tá que estava fazendo mas aí vai ter um recurso de estratégia mecânica de batalha então é bem parecido com alguns jogos de nft que já existe de cartas aí bastante que existe aí tá então aí o primeiro trimestre 2023 por meta e já traz esse jogo aí que seria as cartinhas ele inspirado no chibosh está ea play inside está com essa parceria que o shiba inu com uma forma também de mostrar que eles sabem fazer tá então já tão bem acostumado a fazer jogos né pessoal então eles fazem jogos de estratégia de batalhas e vai ser assim o jogo do shiba inu vai só que daí eles vão expandir se putra foi e com metaverso tá então agora tem uma análise de preço aqui do shiba inu que ele tem uma suporte crucial que ele quebra suporte aí que é 0 34 e aí fica a pergunta você deve comprar os toques ou guardar o que você deve fazer com eles essa fase de correção ocorreu aí mais de 58% de correção tá pessoal desde a última alta por causa aí que o bitcoin também deu uma caída então aí tem essa correção gigante aí e o preço agora chegou nessa parte crucial do suporte mesmo aí com o shiba inu é sendo aceitando bitpay nem um anúncio feito recentemente também já trouxemos vídeo falando sobre isso o toque aí usando ferramenta gráfica tá chegou no ponto que eles dizem que é crucial que os três dizem que é crucial para o toque é por causa da capitalização dele e indicando algum tipo de ganho do gráfico tá então última vez que foi feito uma análise gráfica desse toque ele já estava numa uma uma área de que seria de segurança mais mesmo assim despencou mais ainda então não conseguiu segurar o preço porque o bitcoin leva mesmo todas as moedas para baixo tá ainda mais está chegando uma época aí que é de natal e ano novo muitos trades costuma e sair trocar para dólar e fazer suas pagar suas contas né retirar seu dinheiro de cripto um pouco e acaba e desvalorizando um pouco as criptomoedas tá então isso é normal no mercado de criptomoedas pessoal tem que estar se acostumando com o finalzinho do ano e no começo do ano geralmente esses caras voltam novamente trabalhar e botar dinheiro injetar dinheiro nas criptomoedas em projetos e tudo começa a subir novamente então o toque shiba se mantém aí né nesse sentido de alta eles diz que é um sentido de alta tá e o preço é negociado acima da tendência define aí a linha que é de uma ferramenta que eles usam lá e além disso o índice de força relativa indica queda substancial direcionada para a zona de sobrevivência então eles acham que o preço vai ficar flutuando ali nessa área que essa área seria um suporte e crucial tá seria um suporte vamos dizer assim de acumulação tá vai ficar aqui a gente pode ver aqui nessa imagem vai ficar por essa área que se sustentar que o pessoal é muito bom porque daí ele está ele está no preço maior do que ele tinha antes de dar aquela alta gigante tá e ele pode dar um pulo bem maior a próxima vez que ele é por dar uma um salto no preço tá só que para ter uma confirmação de alta o preço tem que se manter por isso que eu tô falando importante aqui o preço se manter naquela área de 34 entre 34 até 24 de pessoal e aí é para ter uma quebra de resistência de sobrecarga que fornecerá melhor confirmação de uma nova alta e que a gente já vem esperando faz tempo na hora pessoal então de acordo com os níveis de pivô aí tradicionais os comerciantes da criptomoeda aí os três né pode esperar a resistência próximo de 33 seguida aí por é seguida tá por 63 então tem que esperar bastante já para o externo posto tá os níveis de 20 a 31 então temos que esperar ter paciência a gente sempre fala aqui no canal que quem tá com um toque shiba indo que comprou lá em cima já conseguiu realizar um lucro e ficou com um pouco dos toques na sua carteira agora tem que aguardar e para não sair no prejuízo que não realizou no lucro tá rodando e tem que esperar né pessoal tem que esperar uma oportunidade do que subir e disparar bastante para cima para a gente poder fazer o lucro então a gente vem dizendo que sempre é um bom momento de estar comprando alguma criptomoeda porque o mercado ele está em baixa e sempre lembrando que ele vai voltar a subir novamente só quando o bitcoin retomar tá já uma boa notícia que para a gente agora nesse momento que estou gravando é que o bitcoin e ter começaram a dar uma reagida na pessoa uma reagida aí e várias outras moedas também então é importante a gente ficar de olho e torcer e pra que eu estou que suba novamente aí e pra que todo mundo que estava lá em cima e o pra quem está rodando aí consiga e fica mais com ficar mais segura e com seus toques não fazer aí é besteira de desfazer eles agora que o mercado pode recuperar e também lembrando para vocês que o bitcoin tem é tem algumas características de alta e quando que vem deles tem aí uma projeção de alta para ele e essas altas aí podem interferir bastante os tokens todos os outros que estão abaixo então é importante a gente aguardar e é retomada o bitcoin há também o desenvolvimento do jogo dos jogos do shiba inu aí tá pessoal para poder tomar a melhor decisão e não fazer besteira muitas vezes se desfaz dos toques agora por tá aí com um pouco de prejuízo e bem no fim você vai ter muito mais prejuízo que daí sai do toque e depois aí perde uma forte alta tá então eles estão esperando aí se confirmar essa forte alta pela análise gráfica que eles fizeram tá é pode parecer desesperador para quem comprou lá em cima né por isso que agora quem quer comprar tá interessado é uma hora boa de estar comprando aqui em baixo vou deixar o link na descrição pra vocês quiserem comprar e tem desconto na base na gate ou precisa comprar algum tipo de token tá só fazer o cadastro e ganha cinco por cento desconto então pessoal ficando aqui com o vídeo é isso aí e vale Tchau, tchau